Quero mais uma vez orar com você, nesses 40 dias de oração que estamos colocando como propósito no período que antecede o Pentecostes, estamos orando para que Deus manifeste a sua presença, estamos orando por uma visitação especial de Deus nas nossas vidas nesse tempo. E há uma promessa de Deus em Jeremias 29, 13 que diz Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por isso você que está participando desse tempo pode ter a certeza da resposta de Deus na sua oração, porque nós estamos buscando e a promessa de que quem busca vai realmente encontrar a bênção do Senhor. Amém? Ore junto comigo. Senhor, no nome de Jesus, cada família que está aqui diante da tua presença, Deus, cada vida que está diante do Senhor, assistindo esse vídeo, Deus orando junto comigo, a tua palavra nos promete, ó Deus, que se buscarmos, ó Deus, o Senhor realmente vai se deixar encontrar, nós vamos receber a tua bênção, Senhor, nós devemos te buscar enquanto é tempo, e estamos fazendo isso nesse momento, pedindo que seja um tempo de avivamento, um tempo de renovo nas nossas vidas, um tempo de experimentarmos muito mais abundantemente o teu poder, a tua graça, ó Deus, o teu domínio nas nossas vidas, Pai, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, e que isso, ó Deus, se expanda além dos nossos limites, para abençoar aqueles com quem convivemos, aqueles a quem pudermos levar a tua palavra, Pai. Estamos te buscando e na expectativa de um grande avivamento nas nossas vidas, um grande avivamento na vida da tua igreja, Pai, para que experimentemos abundantemente a tua vontade no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Amém.